O subtenente da Polícia Militar, assim que tomou conhecimento que o soldado tinha sido atropelado na 445 ontem à noite, essa matéria que eu coloquei agora, há pouco aí no programa, ele saiu da casa dele, estava indo prestar apoio aos parceiros na rodovia. Durante o deslocamento, ele se envolveu num acidente também. Olha, nesse caso, até mais grave. O acidente aconteceu na Avenida Inglaterra com a Rua China, Zona Sul de Londrina, na noite de ontem. O sargento Reina, da Polícia Rodoviária Estadual, estava se deslocando para dar apoio a um soldado atropelado na 445, quando o condutor de um Corolla atravessou a frente dele e acabou acertando em cheio a lateral do carro. Reina estava com uma moto de potência alta, uma XT 660. Não teve tempo de desviar do carro. Ferimentos graves, né, Cabo Sérgio, no sargento Reina? É, fenômenos graves, tinha uma fratura fechada, completa e bem desviada em rádio 1 lá direito, ou seja, no punho lá direito. Fratura em cotovelo esquerdo, fratura em úmero esquerdo, que seja no braço esquerdo ali, e no punho esquerdo também tinha uma fratura fechada. O mais interessante, ele estava bastante confuso, amnésia lacunar, não lembrasse o quanto tinha acontecido, bem repetitivo. Essa constatação de amnésia lacunar e também essa confusão seria um trauma de crânio moderado para grave? É um trauma crânio encefálico moderado e devido ao impacto que teve ambos os veículos aí, condicionando essas lesões no mesmo. Estava consciente lá quando vocês chegaram? Ele está consciente, como eu falei, bastante confuso, bem repetitivo, não se lembrava o que aconteceu. Todo momento ele estava perguntando o que havia acontecido. A situação crítica, né, porque estava indo até socorrer o outro parceiro, né? É, segundo informações, ele ia dar um apoio lá na 445, é um parceiro que trabalha junto com ele. O subtenente Reina da Polícia Rodoviária Estadual, hein, foi encaminhado ao hospital com fraturas das duas pernas, dos dois braços e com um traumatismo crâniano também. Mais um policial militar com ferimentos graves em acidente, nesse caso na região sul.